A Secretaria de Cultura está com uma ação, Cláudio, que eu queria chamar a sua atenção para ela. Você está em casa nesse momento, nesses dias todos de coronavírus, e fica uma dica. A Secretaria de Cultura está com um projeto aí que chama-se Tiaqueta e Lê. O projeto iniciou na semana passada e prevê a distribuição gratuita de livros que são solicitados através da internet. Os pedidos são enviados via correios, tanto para a capital quanto para o interior do Estado. Os interessados nas obras devem acessar a lista disponível no site da Secult, que é www.cultura.pi.gov.br. E aí tem lá editais para você olhar e escolher quais são os livros que você tem à disposição. Pede o título e aí você pode acessar através do site. Olha só o site aí para você ver. Então você pode acessar a lista de livros e aí tem todos os livros que estão disponíveis e você recebe pelos corrisos para ficar em casa lendo, tá bom? Você manda lá o seu endereço, seu e-mail, ponto de referência da sua casa e os livros vão chegar lá pela Secult, tá bom? Você entra lá, secult.ascom e tem acesso a essas informações, secult.pi.gov.br, tá bom? Já gostei dessa ideia, Jair. Não é legal essa ideia? Muito boa, ainda estimula as pessoas a lerem que isso só traz benefícios, né? É, e tem todo tipo lá, você tem ficção, você tem gastronomia, todo tipo de livro. História, tem muita. Tudo lá à disposição, então para você não precisar sair de casa, nem para pedir, nem para receber. O livro vai bater lá na sua porta. Vai bater na sua porta. Coisa melhor não existe, né?